Uma das grandes novidades no futebol português para 2013 é o aparecimento da Sporting TV. Não, não é uma piada. As emissões vão começar durante o próximo verão e o Vamos à Bola Ok tem um exclusivo para os senhores telespectadores, uma pequena amostra daquilo que será a grelha da Sporting TV. 10 horas, Presidente Codinho Lopes fala aos Sportingistas. 10 e 1 quarto, Presidente do BES, Ricardo Salgado, fala aos Sportingistas. 10 e meia, transmissão do jogo Sporting 7, Benfica 1. Meio-dia, noticiário que inclui ligação em direto à festa do título de 2002. Meio-dia e meia, chegada ao aeroporto dos vencedores da Taça das Taças. 1 da tarde, transmissão do jogo Sporting 7, Benfica 1. 3 da tarde, momento musical com os 5 violinos. 4 da tarde, bloco informativo com ligação em direto à nave de Alvalade para a festa do título de basquete de 1980. 4 e meia da tarde, o Rupero Paulinho fala aos Sportingistas. 1 quarto para as 5, transmissão do jogo Sporting 7, Benfica 1. 1 quarto para as 7, consultório de saúde com o doutor Eduardo Barroso. 7 da tarde, programa de humor, Barbosa e Cristóvão. 7 e meia da tarde, transmissão do jogo Sporting 7, Benfica 1. Portanto, este será o dia típico da Sporting TV. Vai ser transmitido em HD, 3D e preto e branco.